Música Ao acessar a página da SMED, eu verifiquei lá que tinha educatu, participe e tal. E aí eu fui lá buscar, né? Eu falei, ah, não, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui que eu posso usar dentro da escola. O primeiro desafio é a quantidade de encontros que eu tenho com as crianças aqui. Eu sou professora de Educação Física, né? Aqui é uma escola de Fundamental 1. Então eu tenho dois pequenos encontros com eles, semanais. Educação Física, eles querem correr. Então pra você conseguir fazer, inserir alguma coisa que envolva um pouco mais de leitura, um pouco mais de mobilização, sensibilização, é mais difícil. Outro desafio que eu tive aqui foi a questão dos computadores. Tem que inscrever os alunos, né? Não podia porque eles são Fundamental 1, então não tem muito... A maioria ainda não tem internet, acesso em casa e tal, pra poder fazer os circuitos, entrar no grupo, né? O quinto ano, eu percebi que as turmas de quinto ano, que começaram a ganhar os aparelhos, né? Os smartphones na escola, ainda como era novidade, ficava mais atento àquilo ali do que a própria aula. Teve um curso de tecnologia da informação dentro da escola e aí eu aproveitei pra unir o útil ao agradável, né? Tinha que bolar uma aula utilizando tecnologia e os meninos estavam lá, né? Na tecnologia, na minha aula de Educação Física. Todo mundo tem WhatsApp? Tem, tem, não tem, não tem. Então fizemos um grupinho com as pessoas que tinham WhatsApp, pra eles fotografarem o primeiro alimento do dia, pra trazer pra gente, pra gente daí começar a trabalhar a questão da sustentabilidade. Com essas imagens que foram mostradas pra eles mesmo depois, a gente pôde perceber, né? Que tem muita coisa que a gente tá consumindo que não tem necessidade, né? Então a ferramenta nesse momento me ajudou bastante, né? Porque aí era novidade pra eles e eu pude aproveitar esse gancho pra poder incluir na aula, né? O plano desse ano é, assim, esse primeiro bimestre que a gente tá trabalhando as brincadeiras. Durante as brincadeiras eu quero ir conscientizando da questão da limitação que eles estão tendo e da água, do uso da água. Até vou pegar ajuda mais no site de vocês e da Educator em geral, pra ver como eu vou fazer essa reutilização desse material que a gente tá recolhendo durante o intervalo, que são os suquinhos, os refrigerantes, que tá um uso muito grande disso. E a questão da água, que a gente utiliza muita água durante a aula de Educação Física. Que tava havendo um desperdício muito grande. Então eu tô tentando ver se eu faço essa parte da conscientização do uso da água, né? Durante as aulas. O principal alcance ainda tá sendo, assim, mínimo, mas já é da escola visualizar a possibilidade da gente trabalhar com isso dentro da escola, trabalhar com o meio ambiente dentro da escola. Isso é necessário. A gente tem uma área riquíssima aqui. Foi o primeiro passo, mas eles já estão, assim, já entram na sala, já sabem que, né? Eles já estão tendo um pouquinho mais de visualização com relação a isso. E com o uso mais comedido da água, né? Não precisa que ele exagere, não precisa apertar o bebedouro e conversar com o colega pra poder fazer. Assim, é trabalho de formiguinha mesmo. Então a gente tá só no início. No iniciozinho. Tchau.